Bom dia, galera! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu estou só. A Ana e a Gica foram comprar um presente. Hoje a Ana tem uma amiguinha que está de aniversário. E aí ela vai para a festa e a Gica foi acompanhar e elas quiseram ir de bicicleta. Gente, que benção essas bicicletas elétricas. Porque antes era mãe, me leva ali, mãe, me leva aqui, mãe, vai buscar isso. Era o tempo todo. Agora com as bicicletas elétricas, as duas bichinhas pegam a bicicleta e vão. E aí como tem o cadeadinho, né? Então elas param lá perto do mercado e colocam no cadeado. O Alex também saiu, eu não sei para onde ele foi e eu não vou ligar porque a Giovana falou que acha que ele foi comprar meu presente Dia das Mães. Eu falei, Gica, você não poderia ter falado, né? Ela falou, mas eu só acho, não tenho certeza. Foi assim, hoje a gente acordou. Hoje é sábado. Ontem nós chegamos em casa, era 8 horas da noite. Nós fomos limpar aquelas duas clínicas que eu falei para vocês. E aí a última é bem grandona e nós chegamos bem tarde. Nem sei se eu falei com vocês, acho que eu falei que foi com a Larissa. Ontem nós limpamos, foram duas casas e duas clínicas que a gente já limpava uma, né? Que era aquela que a gente mostrou para vocês que nós fizemos uma limpeza de pós-obra. Eu acho que eu filmei, lembra? Que ia ser uma ótica? Não é uma ótica, é um oftalmologista. Ela faz a consulta e já tem os óculos para vender. Então, aí ela nos contratou e a gente limpa a clínica agora. Aí ela me mandou mensagem na quinta-feira, ela falou, Má, eu preciso que você limpe a minha clínica, aquela lá grandona, e uma outra. Que o endereço, assim, até na hora que ela passou o endereço, eu falei, não acredita, do lado da minha casa. E é do ladinho aqui de casa, dá uns 15 minutinhos, nem isso. É num mallzinho que tem ali na frente. E aí a gente foi lá ontem, então limpamos as primeiras duas casas, depois a gente foi lá. Era a primeira vez, então deu um pouquinho mais de trabalho, porque tinha bastante, bastante, bastante poeira. Mas ficou incrível. E até a gerente falou, ela falou, nossa, que limpeza espetacular. O cheiro era outro. E aí, gente, eu me empolguei, limpei os vidros todos, né, da frente. E ainda peguei os panos e fui lá para fora, estava limpando o vidro. Ela veio correndo, não, não, não precisa limpar aí. Aí você pode deixar que tem uma outra empresa que faz a limpeza dos vidros externos. Mas eu já tinha limpado a porta e mais o vidro da lateral. Faltava só três ainda para eu acabar. Aí depois a gente parou, como estava do lado do restaurante que a gente gosta, aquele restaurante japonês. Aí eram umas duas, três horas da tarde. Aí a gente foi lá, comeu e depois fomos para a próxima, né, que é a clínica grande. E ela falou que eu podia chegar lá até as quatro horas, que já ia estar fechado. A gente chegou lá, era quase quatro horas, porque é bem longe aqui de casa, quase uma hora até lá. E, gente, tinha tanto paciente lá dentro, tanta gente. Até a moça, ela falou assim, é inédito, assim, ela falou que tem dias que não tem uma alma dentro da clínica. E hoje que vocês chegaram para fazer a limpeza, estava cheio. E daí demorou bastante, sabe, a gente teve que esperar eles atender todo mundo. Então a gente ia limpando as salas que não tinha ninguém. Mas aí os pacientes andavam por onde a gente já tinha passado o pano. E daí acabava sujando, a gente tinha que voltar a limpar de novo. Mas enfim. Aí eles foram embora, era cinco horas da tarde. E a gente continuou lá fazer a faxina, que daí a gente depois tranca, né, tudo. E eu até ia falar ontem com vocês, acabei nem mostrando. Mas eu queria falar com vocês sobre a confiança. Como as pessoas são educadas a não tocarem nada que não te pertença. Isso aqui é uma coisa, essa educação que eles têm é uma coisa, assim, que eu admiro muito, muito, muito. Pessoas vão, tipo, como eu falei para vocês, a gente vai limpar as casas. Às vezes tem dinheiro, joias, óculos de marca, cartão espalhado pela casa, que nem a minha cliente perdeu. A aliança dela de casamento. E eu nem, tchung, eu achei no meio das roupas, na lavanderia. Se eu fosse uma pessoa de má fé, eu poderia ter pego para mim, porque é ouro, né, gente? Mas enfim. Aí fui lá e coloquei na mesinha de cabeceira. E ela me mandou uma mensagem. Ela falou, eu não acredito que você encontrou. Eu estava desesperada porque eu tinha perdido. Falei, sim, na hora que eu tirei as roupas da secadora, caiu no chão. Aí ela me agradeceu bastante, sabe? E outra coisa também que já aconteceu foi eu puxar uma cômoda. Eu fui fazer uma limpeza. Era a primeira vez que a gente foi fazer uma deep clean. Quando o Alex nem trabalhava comigo ainda, nós limpávamos a casa desse rapaz na praia. Ele tinha uma casa na praia e outra casa, que é a casa normal dele. E aí ele chamava a gente toda semana para limpar a casa da praia. Porque no final de semana eles desciam. Então eles deixavam tudo bagunçado. E a gente chegava e limpava tudo. Deixava tudo bonitinho para o próximo final de semana. E aí um dia eu perguntei para ele. Mas essa casa da praia, ela só tinha assim, tipo, sofá. Eu já filmei ela para vocês uma vez. Bem pequenininha. Só tinha dois sofás, um computador, duas camas e a cozinha. Não tinha móveis. Não tinha nada de valor dentro da casa. Era mesmo para eles descansarem. E aí eu mandei mensagem. Falei que a gente fazia limpeza na casa dele. Se ele quisesse, limpeza residencial e tal. E aí ele, ah, tá bom, qualquer coisa eu te chamo. Aí um dia ele chamou a gente. Daí nós fomos lá fazer uma limpeza. Uma de clean. Eu trabalhava com uma outra moça ainda. Ela trabalhava comigo, na verdade. E aí a gente foi lá. E eu puxei uma cômoda no quarto do casal. E tinha um bolinho assim, ó. De dinheiro enroladinho. Eu acho que tinha uns 500 dólares. Eu nem mexi muito, sabe? Porque eu odeio essas coisas. Aí eu tirei uma foto. Exatamente do local onde estava. E do dinheiro. E eu mandei para ele. Falei assim, olha, eu estava fazendo faxina. E eu encontrei esse dinheiro. Aí ele, nossa, eu tinha perdido. Já fazia um tempo que eu estava procurando. Muito obrigada. Aí ele perguntou onde estava. Eu falei que estava atrás da cômoda e tal. E depois desse episódio, ele começou a chamar a gente direto para limpar a casa dele. Então a gente limpava a casa dele a cada 15 dias. E mais a casa da praia. E ele já indicou umas 4 pessoas para a gente fazer limpeza, sabe? A confiança é algo que eu valorizo muito. Porque quando a gente confia mesmo na pessoa, a gente deixa mesmo as coisas assim, né? Mas resumindo, contei toda essa história para vocês para falar sobre a clínica. Essa cliente, na verdade, ela pediu o telefone para o construtor. Porque a gente foi fazer a primeira limpeza com o construtor. E aí ela gostou. Ela teve lá um dia e ela falou, nossa, vocês fazem um trabalho excelente. Só que ela não pediu o nosso telefone, nada. E aí, quando o construtor saiu, a gente fez a última limpeza. E no mês seguinte, ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou, Marcia, lembra aquela clínica? Então, eles estão interessados nos seus serviços. Eu posso passar seu contato? Eu falei, pode, claro. E daí a gente começou a limpar. Mas o que eu queria chegar no ponto é... Ontem a gente estava limpando uma parte lá dos óculos, que tem óculos caríssimos. Dior, Carolina Herrera. Enfim, óculos assim que são 700, 800, mil dólares. E os óculos todos ali, gente, expostos na nossa frente, assim, sem chave, sem nada. A parte onde fica o depósito, lá atrás também, aonde eles guardam os óculos, porque tem o mostruário, né, que fica ali na frente. E eles têm uma outra sala, que é aonde ficam os que, tipo assim, quando a pessoa escolheu o modelo, eles pegam lá. Então, tem óculos caríssimos. Tem óculos de 100 dólares e tem óculos de mil. E a gente tem acesso a tudo isso. Eu limpo lá dentro, eu tiro pó. E aí o gerente... Acabou todos os atendimentos. O gerente veio lá e ele falou assim, gente, eu preciso ir. Ele sempre deixa a gente sozinho. Mas eu agradeço imensamente a ajuda. E ele falou pro Alex, ó, o código do alarme é esse e o código da porta é esse. Anotou no papelzinho. E aí ele falou, qualquer coisinha você me liga. E aí tá, a gente ficou lá até sete e pouco, terminando de limpar. E nós estávamos falando sobre isso, né, sobre a confiança que a pessoa tem, né. A gente limpou uma, duas, três vezes e eles têm total confiança em deixar a gente dentro da clínica com tanta coisa de valor, né. E é isso. Eu prezo muito pela... Como posso dizer? Pela honra, assim, sabe. Eu não sei se é essa a palavra certa, mas eu sempre falo pro Alex e pras meninas, enfim, sempre, é o meu lema. Não pegue o que não é seu. Não mexa no que não é seu. Porque, assim, o que que você... Se você estiver dentro da sua casa, você gostaria que alguém mexesse? Aconteceu uma história com a gente. Eu já contei aqui no comecinho do canal. Quando a gente chegou aqui, na verdade, nós viemos conhecer Estados Unidos em 2015. E a gente gastou muito dinheiro. Foi uma viagem de férias mesmo. Programei, assim, essa viagem. Por muito tempo, a gente juntou dinheiro pra poder vir pra cá, né. Pra ser a nossa viagem mesmo de férias. E as meninas eram pequenas. E eu comprei muita roupa pra elas na Carters. Que no Brasil, a gente sabe que é uma loja que as roupas são muito caras, né. Então, eu comprei na Carters, na Jimbury e outras lojas também que tinham. Que no Brasil, assim, era inacessível. E aí, eu comprei por idade, sabe. Porque eu falei assim, ah, eu não sei quando eu vou voltar. Então, eu vou comprar, digamos, eu comprei pra dois anos. Roupa, né. Na idade que elas estavam e mais pra frente. E aí, essas roupas estavam dentro do guarda-roupa. Dentro das sacolas da marca, assim. E eu tinha grampeado, né. As sacolas eu deixei embaixo, assim, do guarda-roupa. Pra se um dia, quando eu fosse tirar as que já não servisse mais, eu colocaria elas pra cima. Eu não ia colocar. Tipo, eu optei por não colocar pra não ter muito espaço. Ocupar muito espaço. E aí, gente, eu tinha uma pessoa que limpava a minha casa. Aí, ela não podia mais ir. Ela conseguiu um emprego fixo. E aí, me indicaram, na verdade, uma amiga me indicou. Uma outra pessoa, ela falou assim, ah, ela limpa a minha casa e tal. Ela é boazinha. Aí, eu peguei a moça. Gente, na segunda faxina, na segunda limpeza que essa moça fez na minha casa, a primeira, eu não percebi nada, assim. Sabe? Se sumiu ou não. Eu não tava nem procurando, vendo. Tipo, era indicação, né. Então, eu pensei, ah, se a indicação a pessoa conhece, não é uma pessoa boazinha, né. Não vai mexer em nada. Na segunda limpeza dela, era três... Não era nem três horas da tarde. O porteiro do prédio em frente me mandou uma mensagem e falou assim, a sua moça aqui, que limpa a sua casa, ela tá indo embora e ela tá com umas sacolas grandes. Você deu alguma coisa? Eu falei, não. E aí, ele falou, ah, eu só queria te avisar, né, porque a outra que vinha, ela não saía, não tinha nem bolsa e essa daí chegou sem nada e tá saindo com sacola grande. Aí, gente, eu trabalhava longe. Até eu chegar em casa, já não tinha mais, né. A única coisa que eu tinha da pessoa era o WhatsApp. Nem o nome eu sei se era verdadeiro. Aí, cheguei em casa, olhei assim, aparentemente, não vi nada, né. Falei, não, mas tá tudo certo. Falei, talvez lixo. Fiquei pensando, né, ok, passou. Depois de um tempo, quando eu fui pegar as roupas das meninas, não tinha... Ah, e daí ela não voltou mais porque ela deixou de limpar várias coisas e daí eu reclamei, eu mandei mensagem pra ela, falei, aconteceu alguma coisa, você tava passando mal porque você só fez a parte de cima, a parte de baixo, você só tirou o pó, você não passou pano, o chão tá todo melecado. Aí ela falou, ai, não, eu tive um compromisso e não pude terminar. Só que eu sempre deixava o dinheiro lá, né, então eu deixava uma marmita e deixava o dinheiro lá em cima pra ela quando ela terminasse ir embora, que era a mesma coisa que eu fazia com a outra. Resumindo a história, gente, com certeza foi ela quem pegou porque nunca mais entrou ninguém na minha casa, ela depois desistiu, falou que não ia mais poder vir, não sei o que, não sei o que, e aí eu e a minha mãe nós fizemos um esquema no restaurante que eu iria trabalhar durante a semana e a minha mãe no final de semana, então no final de semana eu ficava em casa e limpava a casa. Pera aí. Resumindo a história, gente, eu não contratei mais ninguém nesse período, né, e aí depois a gente descobriu que as roupas tinham sumido e não foi uma roupa não, foi quase todas, a sacola tava aberta, só que ela ficava atrás, assim, né, e ela levou muita coisa, mas enfim, né, talvez ela tava precisando, poderia ter pedido que as meninas tinham bastante roupa que eu podia doar, mas não, ela preferiu roubar e aí depois de um tempo, a gente, a casa da minha amiga foi arrombada, a minha amiga tava viajando, a casa dela foi arrombada e levaram tudo, aí deu polícia, teve que acionar o seguro porque roubaram muita coisa e aí, né, foram fazer as investigações e descobriram que quem que roubou a casa? A princesa com os amiguinhos dela lá da comunidade onde ela morava, ela passou toda a pista ali pra eles, eles sabiam que não ia ter ninguém no final de semana, foram lá, estacionaram o carro, arrombaram a fechadura, botaram o carro pra dentro e começaram a levar todas as coisas da casa da minha amiga, coisa de muito valor, joias, computadores, televisões, as roupas dele, levaram tanto que deixaram o pai e o filho sem roupa, as melhores, todas as roupas de marca que eles tinham lá, eles levaram embora, mas aí a polícia fez uma investigação, chegou, num dos envolvidos e ele confessou todos os seus parceiros e confessou também quem foi que deu a pista, a dica e foi essa mesma moça que levou coisa lá de casa. Então, é difícil, né, gente? Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo com quem vocês colocam dentro de casa. Às vezes, a pessoa pode não fazer nada, mas ela manda alguém fazer, né? E é isso, galera. Tô chegando aqui, o Alex acabou de me ligar, gente, ele não foi comprar meu presente, ele foi cortar o cabelo e trocar o pneu do carro. Ele foi deixar o carro zerado porque a gente vai fazer uma viagem, então ele já aproveitou pra trocar os pneus. E tô chegando aqui numa loja que depois eu vou contar mais pra vocês sobre essa loja. Gente, cheguei aqui, ó, é nessa loja aqui, ó, Homesense, e eu sei que trabalha uma seguidora aqui, mas eu não sei o nome dela. Vamos ver se eu dou sorte de encontrar com ela aqui. Ela que me indicou essa loja, ela indicou, na verdade, pra Leila, e a Leila me mandou mensagem e era pra mim ter vindo aqui o ano passado, mas, ai, meu Deus, é alguma coisa junto com a Home Goods, então é lógico que vai ter coisas maravilhosas. Vou pegar até um carrinho aqui fora, ó, que eu acho que eu vou adorar. Eu vim buscar, gente, vim comprar, na verdade, ver se eu acho os quadros pra pôr lá atrás da minha cama. Eu já tenho os quadros na minha cabeça, né? Eu espero que tenha aqui. Ai, meu Deus, preparem-se. Uau! Meu Deus, eu não sei pra que lado que eu vou. Meu Deus, que coisas lindas. Olha isso, gente. Olha isso, pra área externa. Me diz aí, não converte, finge que é reais. Vocês acham caro? Vem uma mesinha de centro, duas banquinhas, dois sofazinhos laterais e mais aquele ali com as almofadas decorativas, eu acho, não sei, não tenho certeza. Acho que essas laranjas, não, só a cinza. Custa 3 mil dólares. Ó. Maravilhoso, né? Olha o detalhe, gente. Aqui, ó, pra você colocar copos e, enfim. Aí tem esse outro aqui, ó, que ele é de, acho que ele é de alumínio, ó. Parecido com aquela lá que a gente achou, não dessa vez aí, a outra, a cinza. Ó, vem duas, mais a mesinha de centro e mais o sofazinho de canto custa 1.200 pra área externa. Aí tem esse, ó, que é o mesmo, quase o mesmo estilo. Ah! Eu quero falar com você! Gente, tava aqui eu mostrando pra vocês e encontrei com a Isabel. Ela tá lá atrás, ó, aquela mocinha lá. Só que a gente ficou conversando um tempo e ela precisa voltar pro trabalho, né? Então, eu falei que eu vou dar uma volta por aqui, daqui a pouquinho eu passo lá e mostro ela pra vocês no vídeo pra não ficar, né, pra ela não ficar muito tempo parada conversando comigo e não tem nenhum problema. Mas eu vou virar aqui, então, pra continuar mostrando pra vocês, porque é a minha primeira vez aqui, então eu tô encantada. Meu olho fica assim, ó, pra um lado e pro outro. Eu não sei pra que lugar que eu olho. Ó, agora eu cheguei aqui na parte, tem a parte das cadeiras, né? Ó, olha essa cadeira que linda, gente. Bem bonita, é um tom de rosa, assim, pra vocês não, tá parecendo um salmão, mas não é, é um tom de rosa, assim, um rosa queimado. Ó, 129, 130. Olha, tem uma mais linda que a outra. E desse lado aqui, ó, a gente tem alguns quadros. Eu já tenho, olha, que lindo, gente, pra dar pra Ana, mas é que a Ana é meio enjoada, né? Vai que eu compro e ela não gosta do estilo, mas eu achei tão bonito. Olha, essa daqui também, ó, na piscina. Ai, que lindo, Mas a gente sabe, Cada mãe, cada pai aí conhece seus filhos, sabe os gostos, então, é isso. Ai, meu Deus, vou levar um desse daqui pra botar lá, fazer um quartinho pra doer o snow. Todos os amiguinhos. E, ó, não é caro não, gente, 14 dólares, esse daqui é 17, ó. Olha que bonito esse quadro. Deixa eu mostrar pra vocês que eu achei lindo, mas achei caro também, 80 dólares. Olha só, só que tá faltando uma conchinha aqui, ela tá aqui embaixo, ó. Ó, ela caiu daqui. Olha que lindo. Não tá dando pra mostrar direito pra vocês, mas ele tem um tom de dourado tão lindo, só que aí teria que abrir ali, né, pra poder consertar, tirar todo esse papel pra pegar, ó, é essa parte aqui que é daqui. Bom, eu tô vendo um tapete aqui, vamos ver, vamos dar uma olhada, ver se tem algum tapete aqui que tá na promoção. Ai, gente, olha como é caro. Por isso que eu prefiro os do lixo, é só dar uma boa lavada, olha. Igual o que eu tenho lá no meu quarto, 250 dólares, gente, e ele era 425. Vamos ver. Eu gosto assim, ó, com o pelinho baixinho. Esse aqui até que não tá caro, ó, tá 129, mas aí também, de conchinha, não dá. Ó, esse aqui que eu gostei. Claro, né, que eu vou gostar sempre do mais caro. Olha, 400 dólares, era 640. mas ele é gigantesco, gente. Olha só, vou mostrar. Ele começa aqui e olha só. Uau! Mas é o tamanho do meu quarto. Meu quarto é bem grandão. É que pelo vídeo não parece, mas o meu quarto é bem grande. Então é isso, galera. Esse aqui também eu gosto bastante. Ó, esse daqui tá na promoção, 700 dólares, era mil. O que eu tenho na sala é nesse estilo, assim, ó, com o pelinho bem baixinho. Eu peguei numa promoção também, eu paguei 100 e pouco na Home Goods. Ó, tipo assim. Ó, esse aqui tá 199, não é feio não. Olha que bonito esse. Só que aí eu tenho que trazer o Alex pra ele me ajudar a escolher, porque eu fico muito na dúvida, sabe? Esse daqui o Alex não vai gostar, porque ele parece encardido. Ó, esse aqui também tá bem bonito. Ah, mas tá 300 dólares. Olha que lindo esse. Ele tem vários tons. Eu não consigo puxar esses negócios aqui de tapete, gente. Eu acho muito pesado. Mas é, eu não vim pra comprar tapete hoje, só vim aqui mesmo pra mostrar pra vocês. E vamos pra lá. Aqui tem umas toalhas de banho, coisa de banheiro, ó. É difícil gravar, porque eu tô gravando. Ui! Meu Deus, bati aqui. Tô gravando, empurrando o carrinho. Vamos ver aqui na parte dos quadros, um quadro específico que eu tô na minha cabeça. vamos ver se eu acho. Vamos ver essa parte aqui se tem. Olha que bonito esse quadro aqui, gente, de praia, de barcos, assim, de barco a vela. Essas casinhas me lembram Miami, né? Quem já foi na praia de Miami, tem várias casinhas, assim, onde ficam os salva-vidas. E aqui, gente, ó, eu tenho que ficar mexendo, porque às vezes os quadros estão todos misturados, sabe? E aí tem que ficar mexendo pra ver esse encontro. Gente, eu sou apaixonada nesse estilo de quadro, ó. Tá vendo? Eu acho muito bonito. É feito com papel. É igual aqueles que eu tenho na sala. Eu queria parecido com aquilo. Eu achei esse daqui, só que eu queria dois ou três, sabe? Pra colocar assim, que não fosse muito grande. Esse daqui, ele tá grande e ele tá caro. Tá 170 dólares. Mas olha que lindo. Eu acho que não vai ter aquele estilo de quadro que eu quero. Eu sei que tem uma loja aqui perto que tem, mas é bem cara. então eu não sei se eu... Eu tô com umas ideias aqui também pra produção de uns quadros que eu vi. Aí aqui tem uns espelhos, já dei uma olhada. Estão lindos, mas estão caríssimos. Tem um espelho lá que eu achei lindo, mas ele tá 400 dólares. E o que eu posso dizer dessa loja? Tem muita coisa, mas não é tão baratinha assim não, sabe? Ó, aqui tem algumas coisas que a gente encontra de produtos de limpeza, tá vendo? Aqui, gente, é a parte de palha, cesto de palha, as coisas lá que eu gosto, sabe? Nossa, eu acho maravilhoso. Olha essas coisas amadeiradas aqui também, lindas, né? E eu gosto da decoração, né? Porque às vezes você vê na loja só o móvel, você não consegue ter uma ideia e eles sempre fazem uma decoração próxima, sabe? Que é pra você ver como ficaria. Aqui é a parte de organização, assim, coisas pra você organizar. Olha que legal essas porta-joias, gente, que bonitinho. Pra quando você vai viajar, né? Você pode colocar suas joias aqui, ó, tudo organizadinho. Nossa, bonitinho. Vamos ver quanto custa. Ah, não é caro não, ó, gente. 15 dólares. E aí tem essa que é maior, ó. Ó. Aí você pode colocar as coisas mais organizadinhas. Vamos ver o valor dessa. O mesmo valor, 14 dólares. Tanto a menor quanto a maior. E aí tem essa pequenininha, mas essa daqui eu já tenho, ó. Uma dessa daqui eu tenho. Vamos ver quanto tá essa. 10 dólares. Comprei na Shein. Paguei acho que 1,99. E aqui é coisas de organização, ó. Pra você deixar tudo bem organizadinho. Aqui se você tiver joias mais refinadas, ó. Que lindo esse daqui. Bonito, né? Ai, gente, sou apaixonada nessas coisas aqui. Ai, quanta flor linda. Adoro uma bolinha, uma madeirinha. Olha que lindo. Aqui tem alguns cachepôs, umas coisinhas pra botar flor. Olha que linda essa daqui. Essas daqui é boa pra mim ter lá em casa, né, gente? Porque não precisa ficar molhando toda hora. Ó. Aí aqui tem uns douradinhos, assim, ó. Pra você colocar flores. Bonitinhos, né? Vamos ver quanto que custa. 24, esse pequenininho aqui, ó. 24 pequeno. Vamos ver quanto que tá o grande. 29. Se você quiser montar um conjuntinho aí. Ó. Aí tem essas coisinhas, assim, de decoração. Ai, eu adoro coisas, assim, que mudam de cor. Ai, sou apaixonada. Furta cor, sabe? Amo. Olha que lindo. Eu falei pro Alex que eu queria uma fontezinha dessa pra gente pôr lá no quintal. 50 dólares. Você põe água aqui, sabe? Pros passarinhos ficarem tomando banho. Ah, gente, que lindo. Pra pôr... Ai, vocês nem sabem. O Alex achou uma cobra. Lá na entrada de casa ontem ele foi cortar grama e tinha uma cobra. Já vou comprar meus produtinhos lá de jogar pra espantar as cobras. Ó, vocês lembram? Eu tinha desse daqui, agora eu não sei onde tá. Eu acho que tá lá no teto. Sabe? Lá no forro. No teto. Lá no... Ah, lá em cima. Ó, aqui tem mais algumas coisas. de decoração. Vamos ver se eu encontro vinagre. Eu quero comprar vinagre. Mas eu não sei onde que é. Geralmente nessas lojas aqui tem... Vamos pra cá. Ai, gente, esse daqui é uma graça. Ó. Só que é frágil. Ai, esse daqui é de ferro. Ó, daí não quebra. Pra você colocar um queijo, sabe? Ai, tá pena que tá quebrado aqui em dois lugares. Ou a parte de cima. Mas você colocar um queijo brie assim com uma geleinha por cima pra você servir pras pessoas. Ai, maravilhoso, né? Eu amo. Aqui é a parte mais de coisas pra casa, ó. De decoração. Aqui pra colocar pratos, ó. Pra colocar copos, na verdade. Olha que lindo. Branquinho pra colocar lá na cozinha. Olha esse de praia, que lindo. Quanto? Dezesseis dólares. Maravilhoso. Olha, gente, os talheres dourados. Tá super na moda, né? Usar assim, montar, fazer uma mesa aposta com os talheres assim, dourados. Só que eu fico com medo disso aqui quando colocar pra lavar, desbotar, sabe? Ficar tudo esbranquiçado. Perder o tom. Aqui tem algumas almofadas desse estilo aqui, ó. Que provavelmente eu vou ter que comprar. A gente vai arrumar umas que a gente tem lá em casa. Umas banquetinhas. Então, provavelmente eu vou precisar. Essa daqui vem com quatro. Mas, como que prende? Não tem um negocinho pra amarrar. Será que só coloca em cima da cadeira? Essas daqui? Olha essa daqui que linda também. Nossa, que gracinha. Dezesseis com duas. Aí tem outras cores aqui. Aqui as toalhas de cozinha. Olha que legal, gente. Isso daqui pra colocar comida quente. Bem bonito, né? Nunca tinha visto assim. Vamos ver quanto que custa. Achei lindo esse. R$ 5,99. E eu preciso comprar presente também que eu vou encontrar com uma amiga. Ai, que legal isso aqui, gente. Olha só pra você fazer gelinho de borboleta. Pra você colocar nas bebidas. Olha esse que lindo. Fazer mini cubinho de gelo. Pra você fazer nos drinks. Ai, gente. Que charme, né? Mas só que vai pouquinho. Só vem duas. Tem que comprar várias dessas daqui. Pra você fazer bastante gelo. Vamos ver o que mais tem de novidade por aqui. Às vezes tem as coisas que eu não faço ideia pra que que é. E eu mostro e vocês já sabem o que que é, né? Esse daqui é pra ralar limão. Olha que legal. E daí fica aqui dentro. No compartimento, sabe? Bem pequenininho. Compacto. Custa R$ 4. Aí tem esses daqui também, ó. Com formatinho de favinho de mel. Ó. De comeinha. Ah, é bem bonito as coisas. Muito bonitas. Mas um precinho. Algumas coisas tem preço bom. Outras tem... É mais salgadinho, sabe? Vamos... Aqui, ó. Aqui eu acho que eu consigo encontrar. Ai, não. Aqui é coisa de café. Mas, gente. Eu passei pelos macarrões. Agora eu não lembro onde é. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Óleo de oliva. Vamos ver se tem balsâmico. Gente, o único balsâmico que eu encontrei aqui foram esses daqui saborizados. E eu já comprei e a gente não gostou. Esse aqui tem gostinho de fruta, sabe? Eu queria o balsâmico normal. Mas, olhando aqui, eu encontrei esta páprica defumada. Ó. Essa não é. A de trás que é, ó. Essa daqui. Páprica defumada. E é direto da Espanha. Olha só. Tá R$ 3,99. Eu levei uma pra testar. Porque tem umas que elas são bem fortes, sabe? Ó. Tem essa daqui também. Ó. Essa aqui também é páprica. Ah. Mas essa aqui é hot, ó. Picante. E essa daqui? Essa também. Também, ó. Picante. Então, acho que a melhor mesmo vai ser essa daqui. Essa não tá... Não tá escrito. Picante. Bom, eu levei uma. Deixa eu sair daqui. Porque o corredor é minúsculo. E as pessoas querem passar por aqui. Aí não funciona. Aqui é coisas pro café. Ó. Tem bastante coisa de café. E tem molho de tomate aqui também. Eu gosto de comprar os molhos de tomate aqui. Porque eles são orgânicos, sabe? São bem gostosinhos. Mas também tá meio desfalcado. Como eu quero numa outra loja, eu vou deixar pra ver lá. Vou levar só uma coisinha e outra. Vamos ver o que é isso daqui. Olha que interessante. Eu acho que é pra você fazer o seu molho chimichurri, sabe? Que interessante. Não sei pra que que é. Não sei, gente. Talvez é pra colocar no macarrão. Não sei. Nunca tinha visto. Assim, soltinho, desse jeito. Eu vou sair daqui porque é muito tumultuado esse corredor. É pequenininho e tem muita gente. Aqui tem algumas massas, ó. Eu já comprei essas polentas aqui. É bem gostosa. Eu já até mostrei pra vocês. Eu tenho até no Thor. Tem uns macarrões que eu comprei assim que tá lá no Thor. Agora, quando a gente viajar, eu vou fazer pra gente comer. E é isso aqui, ó. Tem algumas coisinhas pra fazer cupcake. Ó. Tem umas velinhas. E aqui já começam as decorações. Pra lá eu não fui porque pra lá são alguns móveis, ó. Algumas coisas assim de decoração. E aí eu acabei não indo. Gente, queria mostrar a Isabel pra vocês, mas eu passei duas vezes ali e ela tá correndo bastante. Tá cheio de cliente ali, então eu não quero atrapalhar. Eu venho aqui um outro dia durante a semana, que eu acho que talvez durante a semana é mais tranquilo pra poder falar com ela. E aí eu mostro ela pra vocês. Gente, olha aqui. Uma almofada de melancia. Que linda. 16 dólares pra colocar no quintal. Fica legal, né? Se você for fazer uma festa tropical e decorar assim. Eu vi que tem limão ali. Eu vi que tem umas rodelas de limão. Bem legal. E é isso, galera. Acho que eu vou sair daqui e vou ir pra próxima loja porque eu não consegui encontrar nada aqui que me agradasse. Quer dizer, tem bastante coisa que me agrada. Claro, não tô falando da loja em si. Mas o que eu vim buscar eu não encontrei, entendeu? Eu queria o quadro específico e eu não encontrei. Mas aí agora eu tô vendo roupa de cama ali do outro lado. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Deixa eu dar uma olhadinha ali.